Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio finalmente fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar o sucesso do TXC nos charts coreanos. Vocês pediram tanto, gente. Vocês rezavam, imploravam pra gente fazer alguma coisa sobre o sucesso dos boygroups da quarta geração na Coreia. Infelizmente, nunca teve um ângulo certo, porque nunca acontecia de ter uma coisa assim que realmente marcasse. A gente já tá careca de saber que a quarta geração teve um pouco. Ainda tem dificuldade de se encontrar no GP coreano. Mas será que a gente tá dando um passo na direção certa? Porque assim, tá tendo vários outros grupos da terceira geração também ainda hitando no charts. Músicas que tão fazendo muito sucesso, mudando um pouco a sonoridade de certos boygroups e tudo mais. E dessa vez o TXC fez uma coisa muito interessante com o seu EP novo. Eles debutaram todas as músicas do EP no top 10 a princípio, no Melon Sharks, que é o chart mais poderoso e principal da Coreia. Um feito inédito no K-pop, porque pra um EP foi a primeira vez que um grupo de K-pop ever colocou todas as músicas simultaneamente no top 10. E Sugar Rush Ride está bombando no charts atualmente. Tá pegando um top 20, mas até onde? Tava no top 10. Todas as músicas do TXC do álbum ainda estão no top 100. E cara, é a primeira vez que a gente tá vendo um grupo da quarta geração, um boygroup, pelo menos, sentindo ali um gostinho de top 10 no charts. A gente vai fazer uma análise daquelas que vocês gostam, que a gente adora analisar coisas do K-pop. Então se você gosta de K-pop, gosta de TXC, gosta dos grupos da quarta geração, esse vídeo é pra você. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, passa esse vídeo adiante, moço. Porque assim, vocês pediram muito pra gente trazer essa análise e a gente vai trazer por vocês. Exatamente. Se vocês quiserem continuar nos acompanhando, nos ajudando, vai lá nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos Roxinha, TikToks. Estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar por nós. E sempre muito importante nesses vídeos de análise, a gente abrir com um disclaimer. Tudo que vai ser dito aqui não tem como objetivo, primeiro, rivalizar o TXC com outros grupos que a gente vai, porventura, citar nesse vídeo. E muito menos diminuir o mérito do TXC por ter chegado onde ele chegou, por citar alguns motivos que podem ter contribuído pra esse hit. Ok? É muito importante deixar isso bem claro no início do vídeo. Vamos usar mais a cabeça e ser menos emocionado, por favor. Canção antiga, gente. Desde o início da quarta geração, todo mundo já sabia, tava todo mundo preocupado, porque os grupos da geração não estavam conseguindo chegar lá, né? Não estavam conseguindo dar um grande hit pra gente ainda, porque foi uma geração que chegou muito abrupta. Ela começou muito do nada. Mas, ao mesmo tempo, não tinha mais como a gente dizer que não estávamos na quarta geração, porque muitas pessoas ainda estavam dizendo no início que, ai, não estávamos na quarta geração, os negacionistas, mas, em 2019, 2020, era impossível dizer que não estávamos em uma outra geração diferente da segunda, terceira. O problema todo é que os grupos da quarta geração não estavam conseguindo alcançar os mesmos feitos de grupos da terceira e da segunda geração. Mas, claro, gente, até hoje, né? A gente tem como promover melhorias em certas áreas do K-pop que, talvez, na nossa opinião, estejam prevenindo eles de alcançarem esses feitos das gerações passadas. Ainda assim, porque era uma geração que nasceu num sucesso inigualável e imprevisível da terceira geração no Ocidente e tudo mais, a visão de mercado meio que influenciava certas escolhas para esses grupos e eles acabavam não conseguindo encontrar o seu lugar ao sol da forma que as pessoas queriam que eles encontrassem tanto nas empresas quanto nas fan bases. Por isso, essa geração sofreu um hate descabido e desproporcional por causa de cobranças que colocavam nas costas deles que, hoje, né, que a gente já está quase que no quinto ano da geração, a gente já sabe que eram meio injustos, né? Tanto que a gente vê grupos, até como It's, que são um dos maiores sucessos da quarta geração, se cobrando até hoje por não atingirem esses feitos que elas acham que elas deveriam ter sido... Entende? Então, nos primeiros três anos da geração, estava todo mundo preocupado com o futuro do K-pop. Só que aí chegou 2021 e, a partir daí, tudo começou a mudar. Uma chavinha virou. Músicas como Next Level, Love Dive, Sneakers, Tomboy, Anti-Fragile e, claro, toda a discografia do New Jeans mostraram que essa geração estava vivíssima. Que essa geração conseguiria, sim, se igualar aos feitos e até superar os feitos de grupos das gerações anteriores. A Coreia abraçou de vez essa sonoridade que a quarta geração trouxe pra gente. Mas vocês repararam que todas as músicas que a gente citou aqui têm uma coisa em comum? São todas de girl groups. E a gente já está no meio dessa geração. Talvez a quinta geração já esteja mais próxima do que a gente imagina. E até hoje a gente não teve nenhum lançamento nos charts coreanos, pelo menos, muito expressivos quando o assunto é boy groups. Claro que a gente tem grupos enormes, como o Chek-C, o Stray Kids, o ATs, o The Boys, o Treasure, o Enhypen. Mas ainda assim eles estão tendo dificuldade de achar aquele sucesso orgânico entre as pessoas que não são dos seus fandoms. A gente já falou muito disso aqui. A gente vai deixar um vídeo aqui mais detalhado e explicado do porquê a quarta geração não está fazendo tanto sucesso assim quando o assunto é sonoridade masculina. Então vai lá pra vocês entenderem se essa é a primeira vez que vocês estão se deparando com esse assunto. Porque pro público, infelizmente, faltam algumas coisas. Pra eles a sonoridade estava muito igual, os clipes muito iguais, as pessoas que não eram tão próximas dos grupos citavam ali uma parecência, um denominador comum, que faltava um pouco de identidade pra esses grupos, pelo menos pra eles se destacarem fora da boa. Então eles estavam vivendo com essa sombra aí há uns anos já. E assim, não dava pra dizer que os grupos dessa geração não tinham fãs, é impossível dizer isso. Os grupos vendiam um milhão de cópias de álbum como se fosse a coisa mais simples do mundo. Pegavam, no mesmo ano, múltiplos primeiros lugares na Billboard, porque todo CD que fazia irritava nos Estados Unidos, faziam turnês lotados ao redor do mundo e conseguiam milhões de views em seus MVs. Mas ainda assim, eram nomes que fora da bolha dos fãs, ninguém mais conhecia na Coreia. Os grupos até passaram a ser taxados por especialistas como grupos de fandom. Talvez as empresas não estivessem mais preocupadas ou o foco das empresas não seria mais alcançar o GP e conquistar o GP, mas sim alimentar e aumentar a quantidade de fãs, o fandom daquele grupo. Porque afinal de contas, gente, são os fandoms que comparecem aos shows, compram os álbuns, impulsionam as músicas ali nas primeiras 48 horas. Então, alimentar o fandom não é burrice, não. É muito bom. E não dá pra dizer que esses grupos não tinham o fandom. Ainda assim, urgia-se a necessidade de um hit da quarta geração pros boy grupos. E analisando agora esse primeiro estouro do TXT nos charts coreanos, essa marola interessante, a gente separou alguns pontos aqui que a gente vai discorrer pra, quem sabe, analisarmos o que o TXT ou a administração do grupo fez certo que talvez outros grupos não estão fazendo. Vale lembrar, gente, que são pontos que, às vezes, os seus grupos faves já fazem. Só que talvez seja a solução de tudo isso que ajudou essa nova era do TXT a ser bem-sucedida. Porque nem vamos também tocar no assunto aqui de merecimento, de talento, porque a gente já tá careca de saber que esses meninos todos merecem, todos eles são muito talentosos. De novo, vamos usar a razão aqui, menos emoção, e bora pra análise. E a gente tem que começar abrindo essa análise com o primeiro motivo, sendo bem clichê e falando sobre a sonoridade de uma música, gente. Porque, assim, é muito importante. A música é o cartão postal de um artista, então ela é extremamente importante. Quando você vai lançar uma música, você tem que ver o que aquela população daquele lugar está mais gostando de consumir. Porque se você lançar uma coisa que é totalmente o oposto disso, e você espera que isso hita, não faz sentido nenhum. Ou você acha mesmo que alguns dos lançamentos dos boygroups da quarta geração têm semelhança com um Afterlife, do Ivy, ou um OMG, ou um OMG, do New Jeans. E isso que a galera está querendo ouvir agora na Coreia. Porque, por exemplo, o que a gente está vendo nos charts agora, se a gente for dar uma analisada, o que está hitando são ou músicas tipo Roberto Carlos coreano, o Lee Myungun, e músicas de OST, trilha sonora de Dorama, ou então solistas que são mais uma pegada ali, R&B, hip hop, tipo o B.O., o Big Naughty, e girlgroups que estão fazendo sonoridades, assim, mais color pop, mais joviais, mais fresh, mais farofinha de balada. E até as músicas poderosas, porque elas têm, elas existem, os boygroups lançam tipo um Next Level, têm coisas em comum, gente, tipo uma coreografia no refrão, que é um pouco mais fácil para todo mundo imitar, para a galera ali, na hora que estiver inserido num contexto social, dançar junto. O problema dos boygroups, que é um problema até levantado, pelas pessoas que estudam um pouco mais sobre o fenômeno do K-pop, percebem que essa geração é composta de vários dançarinos incríveis, mas nenhum deles, ou nenhuma das coreografias, são muito simples de serem replicadas para o GP, e isso conta muito, as maiores coreografias do K-pop são aquelas que todo mundo consegue fazer, ou pelo menos tentar fazer, né? Então, assim, tem essas divergências, e a sonoridade do TXT sempre foi muito na contramão de tudo. Em 2020, quando a gente estava vivendo ali o primeiro chacoalhar da quarta geração, dos primeiros anos que eles estavam conseguindo tentar afirmar suas raízes e mostrar que a geração tinha chegado para ficar, estava todo mundo tentando imitar um grande sucesso dos Trey Kids, que foi God's Menu, e o TXT no mesmo ano lançando uma coisa como Blue Hour, que estava totalmente na contramão do que a galera estava fazendo para a band group, sonoridades pesadas, coreografias super complicadas, luz LED, gritos bárbaros, no meio do refrão, Blue Hour não tinha nada a ver com isso, era uma coreografia super fácil no refrão, era uma música super colorida, era uma música que trazia serotonina de graça, sem muita barulheira, era uma música que não era muito farofa, era uma música feliz, e eles estavam sempre na contramão, e toda vez que vocês forem comparar o que o TXT estava fazendo no ano com o que a maioria dos boy groups ali contemporâneos estava fazendo, era sempre distante. E vale só frisar, gente, que a gente não está criticando essas outras músicas, não, são todos lançamentos que a gente ama, só que a gente está fazendo uma análise do que a galera está consumindo versus o que a galera está produzindo, e estava rolando uma desconexão entre o GP coreano e a sonoridade dos boy groups, é apenas isso. E é muito importante a gente olhar as músicas que estão fazendo sucesso naquela época, porque elas que vão ditar o que o GP, o que a Coreia está querendo ouvir. Por exemplo, lá em 2012, você consegue ver a semelhança aqui entre esses dois lançamentos? São músicas diferentes uma da outra, a gente consegue perceber, mas todas saem a mesma linha editorial, que todo mundo que estava hitando na época estava fazendo e replicando. então todo mundo estava conseguindo o seu lugar ao sol. As duas músicas hitaram demais na época e foi isso que o Chexchi fez nesse comeback. E vocês podem até perguntar pra gente, mas Nath, Isa, o meu grupo X, ele faz músicas mais color pop? E esse é o tipo de música que ele está fazendo, por que ele não está hitando? É aí que a gente traz o nosso segundo motivo, como que é a administração das redes sociais do seu grupo? A empresa coloca eles na TV? Porque isso é muito importante, a gente está sempre batendo na tecla aqui. A gente tem todo um vídeo explicando a importância da TV e a galera que administra o Chexchi colocaram eles na TV rapidamente, assim, logo nos primeiros anos ali o Yeonjun debutou como ator, foi um debut ali no último episódio de Live On, que é um dorano e tudo mais, ele fez só uma pontinha, mas já é o início. O Subin revolucionou pra quarta geração o que a gente entendia como MCs masculinos. Ele, ao fazer o programa do lado da Arim, trouxe muita visibilidade pro grupo. Atualmente, o Yeonjun também é um desses MCs de music shows e ele também está vivendo em um momento maravilhoso, ele estava hitando esses dias com a Daniel do New Jeans. Tipo assim, todo momento a gente vê coisas dos meninos. E como a Ezra levantou o ponto, as redes sociais do Chexchi são lendárias. Tipo, os meninos estão sempre na rede vizinha lá fazendo vídeos curtos e popularizando várias trends. Ou você dormiu pra essa daqui? Que onde o Toca vira ouro? Inclusive, eles têm uma das primeiras trends que furou a bolha no TikTok e outras pessoas que nem dançam o K-pop que eu conheço estavam replicando também. É muito importante a gente lembrar que a gente mantém muitas das críticas que a gente já fez ao longo dos anos à administração da Hybe como Chexchi, mas colocar eles na TV e ter as redes sociais extremamente bombadas já é um ótimo passo. Seguindo pro nosso próximo motivo, a gente precisa falar da divulgação desse comeback. Afinal, gente, se divulgação bem feita não fosse importante, ninguém ligava pra isso. A gente não teria toda uma área, toda uma gama de profissionais que trabalham com publicidade. Ninguém ligaria pra isso se não fosse importante. É essencial uma era ser bem divulgada. E foi muito importante esse comeback não ter sido atropelado por outros comebacks da mesma empresa na mesma época. Porque é muito importante uma empresa focar na divulgação de apenas um grupo ali naquele momento. O que a gente viu aqui foi lendário. Uma era sendo muito bem pré-divulgada. Nós tivemos dois teaser trailers, a gente teve várias concept photos, a gente teve toda uma preparação pra esse comeback. Todo mundo já estava esperando ele acontecer. Ninguém simplesmente acordou e falou nossa, o TXC lançou uma música, a gente lançou um álbum. Estava todo mundo sabendo exatamente o dia que ia sair e no dia todo mundo foi lá conferir. Isso é extremamente importante. Sem dividir também, né gente, atenção com outros grupos da mesma empresa. Porque apesar do TXC ser da hype parte da Big Hit, tudo vai pro mesmo canal. Então se tiver outro subsidiário lançando outra coisa, fica tudo muito atropelado. A gente vê isso muito com a SM. Entrando aí também, né, nessas coisas de empresas, a gente vai pro quarto motivo que é eles serem da hype. Gente, não dá pra negar o privilégio de ser de uma empresa boa, de ser de uma empresa que tem recursos. Ninguém tá aqui negando isso. É muito importante pros artistas sim, porque com mais recursos você tem mais dinheiro pra empregar nos seus MVs, pra empregar na sua divulgação, pra realmente trazer um material de trabalho pros meninos, tanto em álbuns quanto em mechã pros fãs de melhor qualidade. Então assim, apesar da gente ter muitas ressalvas, assim, muitas mesmo, com a hype e a forma como eles acham que o TXT é um subproduto em vista de outros, a gente sabe que eles estão tentando fazer um trabalho melhor, principalmente agora que eles aumentaram o catálogo deles. E assim, a gente sabe também que a Coreia é muito fiel, muito bairrista. A gente olha por nós, gente, não dá nem pra gente culpar a Coreia. A gente também, assim, quando tem um produto que a gente sabe que é bom, que vem da Globo, todo mundo quer assistir agora, quando é meio que da Record, a gente fica meio... É bom mesmo! A gente abraça aquelas empresas que produzem coisas que a gente sabe e atesta o valor da qualidade. A Big Three sempre teve isso, por isso que a gente vê os SM Towns gigantescos, porque eles produziram durante anos coisas muito boas que caíram muito na graça do público. E com a hype a gente finalmente tá vendo isso, né? Tipo, sempre se falou de uma Big Four, agora, finalmente, talvez se a gente trouxesse pra uma coisa mais ampla de sucesso, sim, a gente tá olhando realmente pra uma consolidação aí de uma empresa tão grande quanto a Big Three, não só por causa de um ato, mas por causa de vários, né? Tem aí o New Jeans, tem aí o Le Serafim, tem aí agora o TX-T, o Wayne Hype também tem muito sucesso em vários países do Japão. Eles têm o Seventeen, que é um dos maiores boy group da terceira geração. Eles têm, obviamente, o BTS e até grupos como o From S9, depois que foram pra hype, começaram a encontrar seu lugar e seu espaço maior na Coreia. Então, como a galera já testou da qualidade dos produtos da hype, eles vão querer consumir mais e mais e mais, cada vez mais. E ainda mais agora que o TX-T lançou mais essa música, que caiu nas graças dos coreanos, então eles vão abraçar ainda mais a hype. Então agora só falta essa empresa tratar o TX-T com o valor que ele merece, parar de ver o grupo como um subproduto, que eles vão longe. É, eles são muito maiores do que eu acho que a hype intencionalmente queria que eles fossem. E eles merecem, porque eles têm uma sonoridade incrível de ter sido o primeiro grande grupo a pegar um top 10 ali. A conclusão que a gente chega, gente, é que isso não é receita de bolo. Não tem uma coisa igual vocês podem falar, Nossa, mas meu grupo faz tudo. Gente, tem um pouquinho de sorte aí também, lugar certo, hora certa. Música certa, no momento certo. Exatamente. É muito importante. Então às vezes falta um pouco ali nas redes sociais ou não colocou o artista na TV da forma certa ainda. Talvez falta só ajustar alguns ponteiros. É o que a gente consegue ver analisando a quarta geração. E a gente sempre falou isso, falta apenas ajustar alguns ponteiros. Às vezes seu grupo também pode ter tudo isso, mas falta um pouco de sorte porque, gente, é a junção da sorte com o talento, com a empresa certa, com a música certa, sabe? Tudo é um pouquinho de sorte. Nosso canal foi sorte também. Só que também teve o quê? Muito trabalho por trás. Muito esforço. Coisas que todos esses meninos e meninas têm, né? Tipo, eles se empenham muito pra chegar lá. É o que torna a gente tão fã desses ídolos, né? Porque eles realmente são muito diferenciados. Eles batalham muito pra alcançar o sucesso. A gente torce muito pela quarta geração e a gente tá vendo que vários body groups estão shorteando bem melhor esse ano e a gente torce pra que isso só melhore ao longo do ano, sabe? Que o Chex, na verdade, tenha começado o movimento uma marola pra abrir muitas outras fotos pra gente ver mais sucessos, né? Dos body groups esse ano. Sim, tava todo mundo com medo da quarta geração ser uma geração que não fosse marcada por um grande ou vários grandes boy groups. Mas agora esse ano a gente tá muito esperançosa pra poder ver o que os boy groups estão preparando pra lançar porque estamos preparadas pra ver o maior ano da carreira deles. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, fala o que você acha dessa análise, acrescenta aí o que você acha, talvez você não concorde, coloque aí a sua opinião, vai seguir a gente nas redes sociais, tudo no respeito. E é isso. Um beijo. Anião!